Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula é de arte. Bom, a titia Milena, primeiramente, vai relembrar as cores com vocês e, em seguida, vamos fazer... a tia vai explicar a atividade a ser feita em casa, tá bom? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor e com tinta colorida. Azul ele ficou, vivo o patinho azul, vivo o patinho azul, patinho azulzinho resolveu mudar de cor e com tinta colorida. Vermelho ele ficou, vivo o patinho vermelho, vivo o patinho vermelho. Patinho vermelho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e verdinho ele ficou, vivo o patinho verdinho. Vivo o patinho verdinho. Aqui temos as cores verde, o patinho verde, o patinho vermelho, o patinho azul e o patinho amarelo. Isso mesmo! Agora que relembramos as cores, a titia vai explicar a atividade para ser feita em casa. A atividade de casa é para desenhar a sua família usando a sua criatividade. Pode usar lápis de cor, pode usar papel para recortar e colar, pode usar tinta guache, enfim, pode usar o que você tiver em casa disponível, tá? Para estar anotando todo esse cenário dessa atividade aqui, tá? Atividade de número 8, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, até a próxima!